Ela caiu no golpe da casa própria. Tudo começou com a oferta de um homem que é pai de um coleguinha da filha. De acordo com ela, ele se chama Raniel da Cruz e seria funcionário da Ordem dos Músicos. E ele foi na minha casa falando que tinha vários conhecidos dentro da habitação e que ele iria me ajudar a ter um apartamento no residencial Nelson Mandela, eu pagando uma certa quantia, que foi a quantia de R$ 950. Desempregada, contou que pegou dinheiro emprestado e conseguiu R$ 750 que foram repassados a ele. Aí, chegou a assinar na casa dele essa ficha de inscrição da AGEAB, que teria sido apresentada como uma espécie de contrato que daria direito a um apartamento no residencial Nelson Mandela, em Goiânia. Segundo a mulher, até a data para assinatura do contrato de financiamento do apartamento junto ao banco já havia sido agendada. Seria agora no último dia 29 de janeiro. Ela tinha tanta certeza que iria se mudar para o residencial Nelson Mandela, que chegou a procurar uma assistente social para tentar conseguir uma vaga numa creche de um bairro lá de perto. Só que foi durante essa conversa que ela diz ter descoberto que caiu em um golpe. Ela me questionou, mas como você vai assinar contrato se você não fez historias, se você não participou de reunião de condomínio? Aí foi aonde eu liguei na AGEAB e falei com o rapaz do cadastro e descobri que não tinha nada. E para piorar a situação, outras quatro pessoas conhecidas dela teriam se interessado em ter a mesma facilidade para conseguir um apartamento. Todas fizeram depósitos na conta dela. Se eu alegava estar com a conta dele negativa, ele pedia para as pessoas transferirem o dinheiro da minha conta e eu repassar em mãos para ele. Na minha inocência, eu peguei o dinheiro e fui repassando direto para ele, levei na casa dele. O contrato, o suposto contrato, eu assinei na casa dele. Ela procurou o homem para tentar reaver o dinheiro dela e das outras pessoas. Não conseguiu e ainda teria sido ameaçada. Ele me falou que estava tudo certo, que eu iria assinar o contrato, mas já que eu tinha envolvido a polícia no caso, então é que ele ia cancelar tudo, só que eu só iria reaver o dinheiro na justiça. Isso é se eu não levasse um tiro na cara antes. A mulher ainda tem sofrido ameaças das pessoas que depositaram o dinheiro na conta dela e acreditam que ela também é estelionatária. Nessa mensagem de celular, a parente de uma vítima dá um prazo de 24 horas para devolver o dinheiro. Diz que tem fotos dela e da criança e que está avisada. A mulher procurou a polícia. O delegado disse que a AGEAB também informou a delegacia do golpe. Nós recebemos a notícia desse crime através de funcionários da própria AGEAB, dizendo que um terceiro, um indivíduo que não tem qualquer tipo de vínculo com a AGEAB, utilizando o nome dessa instituição, arregimentava pessoas solicitando verba no sentido de agilizar ou proporcionar o sorteio para o benefício do cheque mais moradia. Ele vai investigar o caso e alerta que não existe outro jeito de conseguir uma casa da AGEAB, a não ser por sorteio. Não existe nesse programa estatal, cheque mais moradia, qualquer tipo de pagamento para cadastro, para furar fila, para ter qualquer tipo de privilégio. Fui errado em querer uma coisa ilegal? Fui. Mas pelo sonho de ter uma casa.